Legenda Adriana Zanotto 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 Então vamos ver durante a aula, por exemplo, o que são taxas proporcionais, o que são taxas equivalentes, qual a implicação disso para os regimes de capitalização simples e compostos. Ainda vamos falar sobre o conceito de taxas nominais e taxas efetivas ou as famosas taxas reais, as taxas que foram aplicadas lá no nosso empréstimo. Então em juros simples, e a gente vai usar o conceito de taxas proporcionais, porque o juro segue proporção de taxas e períodos. Então duas taxas são ditas proporcionais quando há uma proporção entre as duas, ou seja, entre as grandezas taxas e as grandezas períodos. Qual regime de capitalização segue essa ideia de taxas de taxas de taxas de taxas de juros dentro da capitalização simples, a gente usa o conceito de taxas proporcionais. Vou colocar aqui, ó, juros simples. Então, dado uma taxa diária, para achar uma taxa mensal, como o dia, o mês tem 30 dias, usando aquele conceito de ano comercial que a gente já comentou, basta multiplicar por 30. Para sair de uma taxa mensal para uma taxa bimestral, como o bimestre são dois meses, dobrou o tempo, dobra a taxa. Uma taxa mensal para uma taxa anual, como um ano tem 12 meses, se eu multipliquei por 12 o tempo, eu também multiplico por 12 a taxa. E o processo contrário, a gente faz uma divisão. Um mês é 30 dias, então um mês precisa dividir em 30 partes para chegar em dias. Para converter taxa mensal para taxa diária, basta dividir por 30. Vejamos um exemplo. Em juros simples, qual seria a taxa anual, dada uma taxa de 2% ao mês? Então, como comentamos, um ano é igual a 12 meses. Então, durante um ano, eu preciso aplicar essa taxa de 2% 12 vezes. Como eu estou falando de juros simples, e os juros é igual em todos os períodos, o valor do juros gerado é igual. Então, para sair de uma taxa mensal, para ir para uma taxa anual, basta eu pegar esses 2% e multiplicar por 12. Logo, eu tenho uma taxa de 24% e isso vai ser minha taxa anual. Então, fazer a conversão de taxas em juros simples é muito simples. Se eu estou indo de um período menor para um período maior, por exemplo, de meses para ano, eu vou multiplicar pela quantidade, pela proporção desse tempo. Se eu estou saindo de uma taxa maior para uma taxa menor, por exemplo, de anual para mensal, eu vou dividir por 12, para reduzir o valor daquela taxa, mas seguindo a proporção. Por isso que a gente diz que é proporcional. Mas isso não vai valer para juros compostos. Por que isso não vale para juros compostos? Porque em juros compostos, o efeito do juros sobre juros vai implicar no valor da taxa. 2% ao mês não é o mesmo que 24% ao ano em juros compostos. Porque no mês seguinte eu tenho o efeito do juros sobre juros. E eu preciso compensar nessa taxa anual. Então, não adianta seguir proporção que não vai valer para juros compostos. Em juros compostos, a gente vai usar um conceito chamado taxa equivalente. Eu quero uma taxa que tenha o mesmo rendimento que a taxa mensal, só que aí em taxas anuais. Então, para isso a gente vai usar cálculos diferentes, mas levando em consideração esse efeito do juros sobre juros, do juros capitalizado. Então, na projeção temos o conceito de taxa equivalente, que dado duas taxas, a gente diz que elas são equivalentes quando se aplicarmos essas duas taxas sobre o mesmo capital, vai produzir o mesmo montante, isso levando em consideração em tempos iguais. Com isso, para eu achar, por exemplo, uma taxa anual dada uma taxa mensal, eu vou usar essa expressão. Ou se eu tenho uma taxa anual e quero achar uma taxa mensal, vou usar a expressão com radiciação. Então, observe que essa potência, essa raiz, a gente usou lá em juros compostos. E é isso que vai garantir que eu tenha uma taxa que gere o mesmo montante. Então, para sair de uma taxa diária para achar uma taxa mensal, ou de uma mensal para uma diária. Então, por essas quatro expressões, a gente consegue fazer conversão das taxas mais usuais, que são as taxas mensais, diárias e anuais. Então, vamos ver como que a gente aplica? Então, em juros compostos, qual seria a taxa anual dada uma taxa de 2% ao mês? E aí, observe que eu mencionei que eu estou falando de juros compostos. Então, se fosse juros simples, a gente fez anteriormente. Multiplica por 12, vai gerar o mesmo resultado, o mesmo montante. Só que em juros compostos, não. Para compensar o juros sobre juros, a gente vai usar aquele conceito de taxas equivalentes. Como eu tenho uma taxa mensal e quero achar uma taxa anual, eu vou procurar lá nas fórmulas uma que permita achar a taxa anual a partir da taxa mensal. E eu vou aplicar essa expressão para resolver esse problema. Com isso, eu tenho que a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Por que elevado a 12? Porque eu tenho que capitalizar 2% ao mês 12 vezes para chegar na taxa anual e subtrair 1. Então, fazendo esse cálculo, a gente tem que a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal. Qual que é a taxa mensal? 2%. 2% é o mesmo que 2 dividido para 100, ou seja, 0,02. Elevado a 12 e depois eu subtraio 1. O que a gente resolve primeiro? Primeiro que está dentro do parênteses, vai dar 1,02. Depois a gente faz a potência. E por último, subtrai 1. Com isso, a gente vai achar que o nosso IA, fazendo esse cálculo, primeiro que está dentro do parênteses, o resultado elevado a 12, subtraindo 1, a gente vai achar 0,2682 aproximadamente. Então, observe que eu fiz primeiro parênteses, potência e depois subtraí 1. Só que como a taxa é geralmente apresentada na forma de porcentagem, eu vou multiplicar por 100 e vou achar, então, que a minha taxa anual é de aproximadamente 26,82% ao ano. Então, observe, em juros simples, 2% vale, produz o mesmo que 24% ao ano. 2% ao mês, produz a mesma coisa que 24% ao ano. São proporcionais. Porém, em juros compostos, aqueles 2% que eu coloquei mensalmente vai gerar ao terno de um ano um rendimento de 26,82%, mais do que aqueles 24%. Então, o que é justo, na hora de converter a taxa em juros compostos, usar essa taxa de 26,82%. Então, sempre que for converter taxa de juros, verifique, é juros simples ou é juros compostos? Se for juros simples, conceito de taxa proporcional. Se for juros compostos, conceito de taxas equivalentes. Certo? Quando que é necessário converter taxa? Quando a taxa e o tempo não estiverem em acordo. Por exemplo, a taxa anual e o tempo é mensal. Então, na dúvida, se for possível, mexa com o tempo, que é a mesma forma que a gente converte tempo em juros simples e vai converter em juros compostos. Agora, se for necessário converter taxa, atente-se para esse detalhe. O tipo de capitalização. Capitalização simples, taxas proporcionais. Capitalização compostas, taxas equivalentes. Certo? Outra situação, por exemplo, se eu tenho uma taxa anual, uma taxa maior, e quero voltar para uma taxa mensal. Então, a taxa mensal. Qual daquelas expressões a gente iria utilizar? Aí a gente volta. Nesse caso, ele deu uma taxa anual e quer achar uma taxa mensal. Então, eu vou usar, eu quero achar a taxa mensal a partir de uma taxa anual. Então, eu vou usar a segunda fórmula. Então, com isso, para a gente achar a taxa mensal, já que eu estou falando de juros compostos, por isso que eu estou usando o conceito de taxas equivalentes, eu vou usar a expressão I M de mensal é igual a raiz décima segunda. Por que que é raiz décima segunda? Um ano e doze meses. Um mais a taxa anual e aí, fora da raiz, um menos um. Então, o que que a gente vai fazer? Taxa mensal é igual a raiz décima segunda de um mais a taxa de juros anual. Qual que é a taxa de juros anual? 30% e aí, a gente lembra que 30% é 30% que vai dar 0,30 ou só 0,3 menos um. Resolve o que está dentro do parênteses e M é igual a raiz décima segunda de 1,03 menos um. O que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa resolver o que está dentro do da raiz. Eu preciso tirar essa raiz para depois subtrair por um. Então, ficaria I, M igual raiz décima segunda isso de forma aproximada é 1,0221 menos o 1. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou subtrair aquele 1 eu vou ter I, M é igual a 0,0221 que convertendo 2,2,1 convertendo para porcentagem ou seja, multiplicando por 100 vai dar 2,21% ao mês. Tá? Então, observe que nesse caso a gente usou o conceito de taxas equivalentes por pelo problema se tratar de juros compostos. se fosse juros simples bastava dividir o 30 para 12 que daria 2,5% Então, observe que a capitalização influencia na forma de resolução. Outro conceito muito importante outra nomenclatura para taxa é o conceito de taxas nominais e taxas efetivas. Se você, por exemplo for fazer uma simulação de um financiamento imobiliário lá no site da Caixa Econômica Federal vai ser apresentado para vocês duas taxas a taxa nominal e a taxa efetiva. qual que é a diferença delas? Então, a taxa nominal é dita dentro de uma situação de empréstimo a taxa que vai estar explícita no contrato essa vai ser a taxa nominal então, olha você vai pagar 2% de juros está lá no contrato só que essa taxa nominal não é a real nem sempre isso vai ser real por quê? Porque algumas situações de empréstimos tem cobranças de taxas por exemplo taxas administrativas o IOF ou outro imposto que foi cobrado sobre empréstimos comissões entre outros então, por exemplo quando você vai financiar a tua casa você precisa pagar a avaliação do imóvel ou um seguro e isso vai gerar um custo além dos juros então, se a gente acrescentar esse custo aos juros ao custo do empréstimo a gente vai chegar na taxa real que também é chamada de taxa efetiva então, a taxa efetiva é aquela que acumula todos os custos do empréstimo não só os juros então, atente-se que hoje pela legislação brasileira é obrigatório que no contrato esteja explícito a taxa efetiva pode até apresentar a taxa nominal mas em algum lugar do contrato vai ter que estar falando olha, a taxa efetiva que foi cobrada é de tantos por cento ok? então, como foi dito a taxa efetiva é aquela que inclui esses acréscimos todos esses acréscimos contratuais e demais obrigações realizados em conjunto com o empréstimo então, a taxa efetiva é a taxa real a taxa de fato que você está pagando pelo empréstimo então, por exemplo em um empréstimo foi realizado um contrato sobre o contrato a taxa de juros de 12% ao ano a, ao ano capitalizados mensalmente mas, espera aí o juros é anual ou é mensal? então, outra forma de se mascarar essa informação da taxa real de juros que era muito utilizada é você citar a capitalização num período maior mas capitalizá-la de forma mensalmente porque aí o que vai acontecer? o efeito do juros sobre juros vai gerar uma taxa maior que 12% isso, infelizmente ainda é uma prática mas, atende-se que sempre quando for dado a taxa num período mas com capitalização em outro é necessário antes de realizar o cálculo fazer a conversão dessa taxa para esse período que foi capitalizado então, essa forma que está explícita é uma taxa nominal então, a taxa dada no empréstimo a gente vai chamar ela de nominal sempre que aparecer a taxa explícita de uma forma porém ela foi capitalizada de forma diferente ela vai sempre vai ser uma taxa nominal porque não vai ser a taxa cobrada de fato e aí, o que eu preciso fazer para achar a taxa que de fato vai ser cobrada é converter desse para esse mas usando independente do empréstimo o conceito de taxas proporcionais como se fosse juros simples certo? como que a gente faz para passar de anual para mensal em juros simples? ah um ano tem 12 meses então basta dividir esses 12% por 12 que vai achar 1% ao mês então esse 1% ao mês vai ser capitalizado mensalmente então com isso é uma taxa de fato que vai ser aplicada lá na expressão lá na fórmula se não tiver nenhuma outra taxa administrativa então vai ser a nossa taxa efetiva de 1% ao mês ah mas você deve estar pensando mas espera aí se 12% ao ano é proporcional a 1% ao mês então vai gerar a mesma coisa não não por quê? porque lembre-se que em juros compostos se eu pegar 1% ao mês e for capitalizar ele durante um ano vai ter o efeito do juros sobre juros então quando chegar no final do ano vai dar mais do que 12% então essa é uma estratégia que pode induzir a um erro e achar que você está pagando 12% de juros mas na verdade está pagando mais do que 12% de juros por isso que é importante ficar atento no contrato qual taxa efetiva você está está sendo cobrada de você naquele empréstimo vamos fazer essa conversão 1% ao mês em juros compostos quanto que vale ao ano certo? como que a gente faz isso? usando aquela nossa expressão taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevada a 12 menos 1 fazendo esses cálculos a gente faz a substituição a taxa mensal era de 1% ou seja 0,01 esse im é de taxa mensal 0,01 elevada a 12 menos 1 o que a gente resolve primeiro primeiro que está dentro do parênteses depois a potência feita a potência você resolve a a subtração e aí você vai achar uma taxa superior vai dar 12 vírgula alguma coisa a nossa taxa de juros efetiva de forma anual então faça e compartilhe com os colegas lá no fórum de dúvidas por exemplo a taxa que você encontrou agora vamos imaginar outra situação de empréstimo Pedro realizou o empréstimo no valor de 2 mil reais com uma taxa de juros de 2% ao mês e ele vai quitar isso após um ano porém foi cobrado lá no ato do empréstimo uma taxa contratual de 200 reais acrescida no valor emprestado então qual que é a taxa de juros efetiva paga no empréstimo no término do contrato então olha só ele vai sair do banco com 2 mil reais só que na hora que ele pisa fora do banco ele já está devendo 2.200 porque na dívida foi acrescida essa taxa contratual então vamos primeiro calcular quanto que vai ser pago no final então como a gente está numa situação de empréstimo real qual a capitalização que é aplicada juros simples ou juros compostos juros compostos então nos juros compostos a gente tem a forma montante capital 1 mais a taxa elevado ao tempo aplicando a fórmula só que agora observando que o capital não é mais 2 mil reais a dívida dele é de 2.200 qual vai ser o montante após esse período usando 2% durante 12 meses com isso a gente acha que no término desse contrato ele vai pagar um valor de 2.790 e 13 lembra de seguir os passos primeiro parênteses depois potência depois a multiplicação mas aí eu pergunto para vocês e se não tivesse aquela taxa administrativa de 200 reais mas o banco quer garantir que ela tenha o mesmo pagamento final qual taxa que teria que ser substituída e aí então a gente poderia achar com base naquele pagamento aplicar lá na fórmula dos juros compostos achar qual deveria ter sido a taxa colocar aqui o N a taxa que fosse cobrada para garantir que tenha o mesmo retorno com a taxa administrativa mas agora sem considerar a taxa 1 mais a taxa elevado ao tempo e agora resolve essa expressão a gente já viu lá na aula passada como acha a taxa de juros tente fazer e aí você vai chegar no resultado de 2.81% ao mês então observe se a gente ignorar aquela taxa administrativa o valor contratual foi de 2% ao mês a taxa mas você está pagando 2.81% para compensar aquela taxa administrativa então a taxa nominal de contrato é 2% mas a taxa efetiva é de 2.81% quase 3% porque foi incluído uma taxa administrativa para a gente finalizar outra aplicação para esse conceito de taxas é no sentido de inflação por exemplo a inflação é uma taxa então quais são os outros tipos de taxa a inflação como uma taxa e aí essa inflação que é um aumento generalizado de preço é mais usual usar alguns índices por exemplo o IGPD o IGPM e o IPCA que são taxas que é utilizadas para a correção desse valor dessa perda monetária gerada pela inflação então essa quando se fala em taxa do IPCA o IPCA tem uma taxa de tantos porcento é um índice que permite a correção dos preços baseado nessa taxa média outra taxa aplicada muito em situações de empréstimo é a taxa Selic que é a taxa de juros base do governo é o quanto que o governo paga de juros para buscar empréstimos isso no meio de pessoas físicas ou jurídicas além disso tem a taxa CDI que é uma taxa base de juros que é cobrada interbancos que um banco empresta para o outro e geralmente é utilizada como referencial de empréstimos ou de investimento então se eu for emprestar dinheiro para um banco provavelmente ele vai utilizar essa taxa como uma taxa referencial mas é uma taxa de juros que vai compensar a inflação e vai dar um ganho para quem está emprestando para o banco então é uma taxa de juros mas é uma taxa de juros aplicada em situações de empréstimos bancários então para recapitular a gente falou um pouquinho sobre essas taxas sobre o que é taxa proporcional equivalente efetiva e a taxa nominal na dúvida consulte as referências entre em contato com o teu tutor interaja lá no fórum de dúvidas e dê sequência no conteúdo assista as aulas na ordem porque ela foi organizada para melhorar o teu aprendizado então até um próximo momento faça as atividades e interaja com o aluno até mais educação à distância mudando realidades até mais e com o aluno A CIDADE NO BRASIL